Fala pessoal do YouTube, eu sou o Weevil e este é o quinto vídeo de Pokémon Emerald. Pessoal, se inscreva no canal, pra se inscrever é muito fácil, é só você clicar no link aqui embaixo, no botão vermelho, embaixo desse vídeo, ou se você estiver no celular do lado, beleza? Vamos tentar nesse vídeo conseguir um novo Pokémon, eu tô querendo bastante em pegar um Keklion, só que não vai dar de pegar agora, é, vamos ver o que a gente vai encontrar por esse matinho. Acho que aqui tem Pluslow também, safadinho, bino, ah, eu não posso fugir ainda desse lugarzinho, lugarzinho não dessa cidade, ah, tá eu que não vou sair agora, né, também eles não deixam, aqui, aqui, já, agora, Pokébola vai? Não? capturamos um Pluslow, assim, vamos chamá-la, é, Pluslow FM, então vamos chamá-la de Kate. Vamos dar uma olhada nos golpes, nos golpes dela. uma olhada nos golpes, vamos chamá-la, vai ser meio difícil treinar porque ela tá level 12, mas, nada impossível, né, pessoal, nada impossível, pessoal. só, só é impossível explodir um cachorro, mentira. Tô com fome? Tô com fome? Tô com fome? Tô com fome, quero voltar, é para minha casa. tem que falar. Tem que falar com esse cara, o Capitão Star, nesse lugar, ele cria barcos, agora a gente vai para aqui. Não, eles cobram você para salvar o lugar. Não, isso que é o melhor de tudo, só que não. Calma Nada de calma nessa hora Agora vamos de Cadobra Cadobra Confusão na sua força 18 Negócio nobre Sei lá o que ele tava falando Pessoal Se vocês escutarem outra coisa Sem ser a minha voz Sem ser a minha voz Pode ser o pessoal da piscina De novo Porque aqui no apertamento da minha avó O pessoal fica na piscina dia e noite Parece que não fica na piscina Pessoal ó Muito show Show de boa Quanto vai passar? 115 Opa Esse aqui ele pode lutar Ataque rápido Vamos ter que meter a porrada nessa bunda Mentira Um grupo Mas não Eu só lembro dele Lá no Ai como é que Como é que se chamava O campeão No Era um negócio lá da May De O grande festival Aí a May Tava lá E tinha um cara Que tinha A evolução daquele lá O Gupin Que era o Suolat E um pinzer Aí o pinzer Ficava dentro da boca do Suolat E dava um golpe lá Não Eu acho engraçado Que É Esse deve ser minha avó Falando É Pessoal Pessoal Vamos pegar o Vamos botar o Vamos botar esse aqui Vamos usar o atagueado Depois da semente Bala Vamos usar a mãozinha O que que veio Que vai dar A mãozinha Deu nada Deu ruim Deu ruim Nossa Ela tá dando ruim Aqui Cara Esses bichos Aí do oponente Vai ficar usando Esse golpe Ah não Pessoal Vai ser A batalha Tão chata Mas tão chata Essa batalha Que eu Tô com raiva Demais Temente Suga A vida Agora Ah não Esse bicho Não fez isso Ah não Pessoal Pessoal Esse bicho Não fez isso Sério Eu Eu já Vou atirar E vou Substituir Por esse E morreu Eu Foi Prevado Pessoal 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 Tá bom Vamos ver se a gente tem algum tempo O bicho ali Olha eu querendo Daquilo ali Pessoal 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 É Vamos voltar Por que Porque o Bagulho Tá Se tivesse um pokémon de fogo Queimava esse aqui Só de raiva Não Sério Eu preciso de um pokémon de fogo Acho que eu vou capturar um Númel Quem sabe Um Dragão Bem Igual Acho que não Vamos ver o quanto dá Se for assim A batalha dura seis anos Deixa eu dar um toque raro E ainda dá muito Louco de dano Vem 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 a raro Dá ruim Já Levei o 15 Vem 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 Pessoal Agora a gente vai lutar Com ninguém Mais Ninguém Nada menos Do que ninguém Não sério Mas ela tá com a mim Então a gente tem que ir Pro no centro Um pouquinho Porque ela Os pokémon Mais Os pokémon Bem fortes Ela vai ter Então Pessoal A gente vai ganhar E aqui A gente vai ter Golpe elétrico Essa Pã 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 É confusão Confusão Pessoal Tão ganhando Tão ganhando Tão ganhando Esse aqui Acho que ele consegue Talvez Lerdo Wata Joga esse Vem Ganhamos Da Meio É Tivemos um pokémon Que infelizmente Não sobreviveu Ah velho Olha Olha Esse Spoken Mentiroso Ela paralisa De novo Vamos ver A gente Tira E bota Esse aqui Tá E agora Confusão Nesse Outro Aqui Poder Oculto Fracão Velho Esse Não Esse Já é Noob Demais Isso Espero que tenha gostado Esse vídeo Se inscreva no canal E dê like E dê um papo No gostei Próximo vídeo Batalha do ginásio E tchau Tchau